Ministro da Educação do Interino Domingos Lemos López Ateten, mas que o Ministério da Educação continua o esforço onde resolve o problema que acontece no setor de educação, e o problema menos professor e a cada escola será e o município. Não é ter governado, não é, ela está cada uma pública, atuando a avaliação do Ministério da Educação, não é, ela é melhor, a dia que luta no serviço do Ministério da Educação, não é. Agora, a razão unida para o senhor, a ira municipal de Sira, ou não é que a área de ação e a questão a cada professor, a ira. Professor, mestre, você é candidato, ele foi lá de Nova Nova, mas que foi lá de Itafó, ele foi lá de Itafó, ele foi lá de Itafó, ele foi lá de destacamento do país e do município, mas ele foi lá de, antes do exército nacional, professor, você é candidato primeiro à União, ele foi destaca o mestre dos professores, ele foi destaca o Sr. Ministério da Educação, o ministério da Educação. Ok? E o problema aí da rua não é normal, Claro que tem que ter problemas alunos, mas o Ministério da Educação é muito atento para resolver isso. Também é que a cidade de Colônia, não sei se o serviço municipal da educação, mas lamenta que a escola ainda não realiza exames nacionais. Nós estamos, a semana que vem com a cirurgia, não se preocupam com a cirurgia, mas não se preocupam com a cirurgia. Durante a cirurgia, a companhia é o processo de ensino, o processo de ensino e a escola. Portanto, a cirurgia não é um alunos. Mas que é uma alunos, repete a alunos, mas que a cidade O Ministro da Educação é o Ministro da Educação. O Ministro da Educação é o Ministro da Educação. O Ministro da Educação é o Ministro da Educação. O Ministro da Educação é o Ministro da Educação. O Ministro da Educação é o Ministro da Educação. O Ministro da Educação é o Ministro da Educação. O Ministro da Educação é o Ministro da Educação.